Os diretores chegaram na noite deste domingo no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A viagem faz parte do programa Ganhando o Mundo Diretor, com o propósito de proporcionar uma experiência internacional focada em liderança educacional. A gente vai aplicar o que a gente teve lá nas nossas escolas e também já sabemos que vamos multiplicar isso para outras instituições, outros diretores. Então foi um momento muito importante e a gente deu os primeiros passos para aprimorar a gestão nas escolas do Paraná. Os diretores classificaram a experiência como muito enriquecedora e trouxeram muitas ideias para aprimorar a rotina em sala de aula. Foi muito agradável, foi enriquecedora de tudo aquilo que a gente viveu, teve conhecimento de aulas, daquilo que a gente foi observar nas escolas, um crescimento sem limites. Foi fantástico, né? Estou, voltei muito animado com o que a gente aprendeu, né? Eu acho que tudo, o aprendizado em pares, o compartilhamento, a organização eficaz das escolas, né? Então isso eu acho que é de extrema importância. O retorno dos diretores marca o início de uma nova fase para as escolas estaduais do Paraná que deverão implementar nos próximos meses as novas práticas e conhecimentos adquiridos no Chile. Uma experiência, assim, fenomenal, né? A gente vive outra cultura, a gente conheceu a realidade das outras escolas, conversamos muito com diretores, professores, alunos, vimos de perto uma educação que é muito bacana também. E o Paraná está muito bem. Nós estamos aí caminhando a passos largos na implementação de várias questões importantes para a educação no Brasil. Então isso é muito importante para a gente. A gente trouxe toda essa experiência, toda essa vibração, todo esse novo conhecimento para a gente passar para os nossos diretores, para os nossos professores, para os nossos alunos e fazer não só a escola Barão do Rio Branco lá em Londrina, mas todas as escolas do Paraná mais de ponta do que nós já somos. Obrigado. Obrigado.